Caríssimos irmãos do Senhor, a Igreja mais uma vez está para celebrar a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. O que significa Imaculada Conceição? Imaculada Concepção. Concepção Imaculada da Virgem Maria. Aquilo que nós cantamos, que o nosso povo canta de modo bem simples, espontâneo e feliz, no ofício da Imaculada Conceição. Ou seja, nós cremos e a Igreja ensina que a Santíssima Virgem Maria, desde o primeiro momento da sua concepção no ventre de Ana, da velha Ana, a Virgem Maria concebida, fruto do amor entre o homem e uma mulher, entre Joaquim e Ana, naquele primeiro momento, Deus a preservou da mancha do pecado original. Todos nós nascemos marcados, a nossa natureza humana, ela é gerada com um desequilíbrio. Ela é gerada com a tendência de ser fechada para Deus, criados para ser abertos para Deus, criados com a sede imensa de infinito, de paz, de bem, de verdade, de amor, ou seja, sede de Deus. Nós, no entanto, nascemos já com uma tendência enorme de centrar a vida em nós mesmos. Tudo para mim. Eu sou o centro do mundo. A vida é minha e eu faço como eu quero. Essa é a tendência, a marca com a qual todos nós nascemos. E é essa tendência, não é um ato, é uma atitude, uma estrutura, uma tendência, que se chama pecado original. Nós já nascemos assim. Minha mãe já concebeu-me pecador. É nesse sentido que São Paulo diz, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Vejam, nós nascemos assim. É dessa situação que Cristo nos arranca. É dessa situação que Cristo nos liberta. A Virgem Maria, no primeiro momento, no primeiro instante em que foi concebida no ventre de Ana, ela foi preservada por Deus desta solidariedade do pecado original. Ela foi preservada por Deus dessa estrutura de fechamento. Mas como? Se Maria não tem pecado, não precisa de salvação. Então, Cristo não é o salvador de Maria. Mas todos pecaram e estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. Isso São Paulo diz na Carta aos Romanos. Cristo é o salvador de todos, universal de todos. Ninguém fica fora da salvação de Cristo, nem os anjos. E como é que a Virgem Maria, sem pecado, seria salva por Cristo? Aí é que está. Veja, a Virgem Maria foi preservada, sim, graças aos méritos de Cristo. Previsa a mérito, como diz a bula de proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Em previsando os méritos de Cristo. Vamos lá? Para Deus não há tempo. Para Deus tudo é hoje. Deus é no hoje até. Deus não tem passado. Deus não tem futuro. Deus está vendo a criação do mundo, como está vendo a parousia, o fim de tudo. Deus está vendo o meu nascimento e vendo o meu destino eterno. Mais do que vendo, Deus está lá. Não dá para a gente imaginar. É grande demais. Nós só podemos imaginar na categoria de espaço, de tempo. Para Deus não há espaço nem tempo. Então, Deus, veja, sabendo que a Virgem Maria seria a mãe do seu filho, a mãe do cordeiro sem mancha que tira o pecado do mundo. Ele, em previsão dos méritos da morte e da ressurreição de Cristo, preservou Maria, desde o primeiro instante da sua existência, da mancha do pecado original. Olha que coisa linda. Escute só. A nós, graças a Cristo, Deus nos arranca da lama do pecado. Nos lava da lama do pecado. No caso da Virgem Maria, em previsão dos méritos de Cristo, ele sequer permitiu que a sua mãe caísse na lama. Me diga, quem é mais salvo? Quem é tirado da lama ou quem foi liberto de cair na lama? Quem é mais grato? A Deus. Aquele que foi tirado por ele da lama ou a quem ele sustentou, segurou e não deixou nem cair na lama, nem se sujar. Então, Maria não somente é salva por Cristo, como é a perfeita salva, a perfeita redimida. Ela pode dizer, eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim, meus inimigos. De nós o diabo ainda ri, pois bem de Maria ele nunca pôde rir, porque ela é totalmente preservada do pecado. Agora fica claro, Maria é a perfeita redimida, Maria é a perfeita salva. E isso, em virtude da sua missão, ser a mãe do santo dos santos, do santo de Deus. Ser a mãe, ser o templo bendito por nove meses, onde Deus habitaria. Nada de impuro pode estar na presença de Deus. Isso a Escritura diz do Gênesis ao Apocalipse. Nada de impuro haverá ali um caminho santo. Nenhum animal impuro, nenhum impuro triará por ele. Deus é a pureza infinita, por isso Maria foi preservada. Ela não é uma mulher maravilha, ela não é uma super mulher. Ela é apenas uma filha de Eva, filha de Adão, que, por ela própria, seria tão pecadora quanto nós. Mas, por graça de Deus, foi liberta no pecado. Isso aparece na Sagrada Escritura? Claro que aparece. Explicitamente? Não. Implicitamente. A Escritura é como uma semente, que ela vai, ela serve de início, de pontapé inicial, para que a nossa fé vá desenvolvendo. Mas Jesus tinha dito isso? Tenho coisas a vos dizer que não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito, ele vos revelará todas as coisas. À medida em que os cristãos vão caminhando na história, que a Igreja vai caminhando, o Espírito vai aprofundando o mistério de Cristo, de tudo aquilo que tem a ver com Cristo. As insondáveis profundezas de Cristo. Eis aquele, é o verbo de Deus. A sabedoria do Senhor, como diz o Salmo 138. Senhor, como são grandes os teus juízos, se eu passasse, veja, se eu começasse a contá-los, eu dormiria e ao acordar-me ainda estaria contigo, quer dizer, ainda não teria terminado. Vamos lá. Primeiro livro do Gênesis. Na hora mesmo do pecado, do pecado original, o que Deus diz a serpente? O pai da mentira, o pai do pecado. Porém, inimizado entre ti, serpente, veja, e a mulher, entre a tua descendência serpente, a tua descendência serpente é o pecado, e a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? É Cristo. E quem é a mulher? É aquela que Jesus diz em Cana, a mulher, a minha hora ainda não chegou. É aquela que Jesus diz na cruz, mulher, eis o teu filho. É aquela de quem São Paulo fala na carta aos Gálatas. Gálatas é a primeira alusão do Novo Testamento à Nossa Senhora, desde o mais antigo, a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, ela vem antes dos Evangelhos. Pois bem, foi escrita antes, São Paulo diz, quando chegou à plenitude dos tempos, enviou Deus o seu filho nascido de mulher. Veja, não precisaria dizer nascido de mulher, ninguém nasce de homem, mas ele enfatiza, nascido de mulher, da mulher do Antigo Testamento, da mulher do Gênesis, da mulher do Apocalipse, do capítulo 12 do Apocalipse. Veja, eu vi uma mulher vestida de sol, então essa mulher é a virgem, é a igreja e a virgem que é a imagem, modelo, tipo, paradigma da igreja. Pois bem, porém, inimizado entre ti, serpente e a mulher, entre a tua descendência dela, ela, a descendência da serpente, te morderá o calcanhar, mas tu lhe esmagarás a cabeça. A descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, da descendência da serpente. Quem é essa mulher? É a virgem. E entre ela e a serpente há uma inimizade de morte, não há acordo. Por isso, Gabriel, e aqui vem a segunda passagem, olha, quando Gabriel vai saudar a virgem na anunciação, o normal seria Gabriel dizer, Shalom, Miriam. É assim que os judeus se saudavam, mas o Gabriel diz, Caire, alegrate, é a alegria messiânica, é a alegria que os profetas anunciavam para a vida do Messias, Kekaritomene, toda agraciada, toda cheia de graça. A gente diz, ela tem grazia plena, mas é uma plenitude de graça, que nela não há lugar para a desgraça do pecado. Onde está a graça, não há pecado. E onde está a plenitude da graça, veja, está a plenitude da ausência de pecado. Atenção, a graciada, toda cheia de graça, é o nome de Maria. Gabriel, como quem muda o nome de Maria, ele não diz, alegra-te, Maria. Não, alegra-te, cheia de graça, esse cheia de graça é com maiúscula, C maiúsculo, G maiúsculo de graça. Então, alegra-te, ó cheia de graça, ó toda agraciada. Não é cheia de graça por si próprio, por si mesmo, é cheia de graça porque totalmente agraciada. a indicação aí é passiva, que é caritomene, veja, de caritô, ela é cheia de graça, de cáris, da graça de Deus. Depois, no Apocalipse, a mulher é vestida de sol, o sol é Cristo, totalmente embebida em Cristo. Então, a igreja sempre foi vindo, sempre foi vindo, cada vez mais, os cristãos rezando, meditando a escritura, foram percebendo que entre Maria e o pecado não podia haver acordo. Ela realmente é toda agraciada. Celebrar a Imaculada Conceição é celebrar a vitória de Cristo. É dizer que Cristo é tão salvador, é dizer que Cristo é tão grande, que Ele já começa vencendo na sua própria mãe. Se Maria é Aurora, que anuncia o dia, o dia é Cristo, veja, ela é toda já cheia da salvação, toda cheia da graça, da vitória sobre o pecado e a morte que Cristo nos obteve. Maria é a estrela d'alva que preanuncia o sol. E é bonito, é muito bonito celebrar a Imaculada Conceição no tempo do Advento. O tempo do Advento é o tempo mariano, por excelência. porque nós estamos naquela expectativa para celebrar o Natal, mas na expectativa do Cristo que virá como juiz, como Senhor no fim dos tempos. Aprender a esperar com Nossa Senhora, a esperar com Nossa Senhora, totalmente aberta para o Senhor, totalmente disponível, totalmente mulher, agraciada. então, a Imaculada Conceição nos lembra qual o sonho de Deus para nós, a graça, não o pecado, a vida, não a morte, a comunhão com Ele, não o fechamento em nós próprios, a vida eterna, não a danação sem fim. Que, celebrando a Imaculada Conceição da Virgem Maria, nós possamos dizer Senhor Tu és grande e com Maria dizer Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim. Maria, desde o começo, não experimentou o pecado, nós somos chamados a vencer o pecado. Mas a mesma graça que livrou Maria do pecado, esta mesma graça nos é dada para que a gente vença o pecado. Então, nosso destino é esse, por favor, não se contente com a vida de pecado, não se contente com os vícios que você possa ter, não se contente com as suas fraquezas, mas sustentados pela graça do Senhor, do Cristo, nosso Deus. E contando com a oração da Virgem Maria e de todos os santos, os da terra, nossos irmãos aqui, peregrinos como nós e os do céu, que lá intercedem por nós também junto da igreja, que você tenha a força de lutar contra o pecado. e um dia com a Virgem e com todos os santos, adorar na alegria eterna, no gozo sem fim, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, Deus, bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Fique com nosso Senhor. amém. 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 Amém.